Em São Roque, a polícia procura quatro mulheres suspeitas de furtar uma loja de lingerie no centro da cidade. O crime foi na semana passada. Nas imagens divulgadas hoje, é possível ver quando três mulheres entram na loja. Uma delas parece olhar os produtos, mas rapidamente se abaixa e coloca vários itens na sacola que outra mulher carrega. Essa mulher sai e outra aparece aí também com uma sacola na mão. Mais produtos são colocados lá dentro. Todas saem sem que nenhum funcionário perceba o furto. Os responsáveis pela loja registraram o boletim de ocorrência.